Música Espírito de Deus Espírito Santo Espírito Santo Eu sou tua graça Tua morada Eu sou teu lar Mude as forças de lugar Eu sou tua graça Tua morada Eu sou teu lar Mude as forças de lugar Música 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 Temos liberdade aqui Espírito Santo Espírito Santo Eu sou tua graça Tua morada Eu sou teu lar Mude as forças de lugar Eu sou tua casa Tua morada Eu sou teu lar Mude as forças de lugar Eu sou teu lar Eu sou teu lar Música Música O meu perdão O meu perdão é completo O meu perdão é completo O meu perdão é completo Ele está na minha alma Ele está na minha alma Você pode olhar Eu sou teu lar Eu sou tua graça Eu sou teu lar Eu sou teu lar Eu sou teu lar Mude as forças de lugar Mude as forças de lugar Mude as forças de lugar Nós temos um Deus Provedor O nosso Jeová de Ler Música O fogo não me queima As águas não vão afundar Pois estás comigo Não estou sozinho Eu estou atrapalhando No esconderijo Não estou sozinho Tu estás comigo Diga temer por quê Temer por quê Se eu estou Se eu estou Guardado Guardado um bom Quem nunca fez Eu batalhar Seu nome Seu nome é Seu nome é Seu nome é E a sorte é de novo Eu creio em ti Haja Haja o que o pé Venha o que me é E a sorte é de novo Eu creio em ti O fogo não me queima Nas águas não vou afundar Pois estás comigo Não estou sozinho Eu estou agrado Eu esconderijo Não estou sozinho Tu estás comigo A gente não precisa temer Temer porque Se eu estou Guardado um pouquinho A perder batalhas Seu nome é Seu parte é E a flor é de novo Eu creio em ti Ate ao que houver Venha ao que vier E a flor é de novo É bem em ti Eu não vivo do que vejo Vivo do que ter E a flor é de novo Eu creio em ti A tempestade A tempestade E o vento forte Não vão roubar a minha fé Eu creio em ti Eu creio em ti O vento forte E a tempestade Não vão roubar a minha fé Em ti Vem em ti Se eu estou, guardado um pouco em um café, eu atalhar. Seu nome é, seu prazer e graça a ele novo, eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás correr de novo, eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás correr de novo. Eu creio em ti.